Vamos ao quadro mais desgraçado da TV brasileira, que é o duelo dos famosos. É o seguinte, cada um vai fazer uma pergunta pro outro. No caso, o Léo vai fazer pergunta pro Chicó. Se o Chicó quiser responder, aperta o botãozinho. Ah, ele tem o direito de não responder? Se ele não responder, você ganha ponto. Ah, entendi, entendi. Se ele responder, ele ganha ponto. Vamos fazer o seguinte, então... Como é isso? E hoje o prêmio tá especial, cara. Ah, hoje tem um prêmio, óbvio que tem um prêmio. Hoje é uma parte do nosso cenário, cara. É uma parte do cenário. Olha aí, ó, do tapete. Porra, do tapete. O prêmio é esse? Esse é o prêmio. O Leandro tá doido pra ganhar essa. Tô, tô, tô... Porra, que maluco, né? Eu vou ser gentil, começar com o Léo Dias pela experiência... E você vai ser um Léo Dias fazendo pergunta. Nossa! Bora. Obrigado, tá comigo. Léo Dias, primeira pergunta para o Junior Chicó. Nome de humoristas mais engraçados que o Maurício Meirelles. Nossa! Essa é fácil, mas aí começou bem. Não só mais engraçado, como também mais humilde, Thiago Ventura. Thiago Ventura, senhoras e senhores. Foi fácil. Chicó, você viu que ele foi light. Você já pode dar uma levantada aí na bola. Deixa eu ver. Posso não responder? Pode. Pode responder também. Você fala, eu não respondo e você vai mostrar que você é covarde. Algum famoso já te subornou para tu divulgar alguma notícia? Ah, isso é bobo, gente. Mas você não perguntou o que aí. E já falou. Ah, valeu. 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 Droga, mas... Você foi... Quem subornou? Quem subornou? Mas já subornaram assim, mas assim... Não, já ofereceram. Ofereceram com um pacote de dinheiro. Isso é uma época que eu trabalhava lá no Jornal do Rio. Chegou um negocinho, ó. Para dar nota. Não, meu amigo, você não está entendendo. Ah, não, mas eu vou querer saber o nome dessa pessoa. Para dar uma nota. Mas eu quero para quê? Achei que era assim, não fala de mim. Não, para não falar, não. Não, não. Já ouve, tipo, não falar abertamente de dinheiro, mas assim... Como a gente pode acertar isso para ele não sair... Não, como a gente pode acertar, não, sabe? Ah, entendi, entendi. Mas o dinheiro, propriamente, em um envelope, já veio. Mas como é que fica? Porque naquela época você não tinha esse cinto maravilhoso. Um CD de uma cantora coitada. E ela despontou? Ela trabalhava no Zorra Total. Ah, eu estou ficando mais curioso. Espera aí, Zorra Total, uma cantora que canta Zorra Total. Não, era humorista que trabalhava no Zorra Total. E já sei se é sensacional. Um abraço para você. Mas é gente boa, mas eu falei, não, toma o seu dinheiro. Deixa eu ver, eu vou ver se foi legal. Não dava. Era complicado o CD. Tá certo. E a carreira dela não despontou como... Não, nenhuma nem outra. E nem o Zorra também despontou também. Um grande beijo. Vamos lá, meu amigo. Léo, por favor, você entendeu que ele tentou te ferrar? Entendi. Um a um, vambora. Num vestiário, você já manjou lá os outros rapazes lá? Essa não tá fácil. Pelo amor de Deus, meu. O tempo tomou. Ele abertamente? Ah, eu sabia. O quê? Nossa, mas o tempo tomou. Não só manjou, como você fez o quê? Ah, não. Eu não sabia, gente. É aberto. O quê? Aberto. Nossa, inclusive, tem muito disso naquela história que eu contei que não pôde ao ar. Tô mandando mal a isso. Por enquanto sim, Léo. Por enquanto sim. Eu vou ser sincero. É que eu achava, mas eu achava que não era tão descarado assim. Olha a camisa dele, Léo. A camisa, a carteira. Eu tinha carteirinha no meu. Vamos lá. Chico. Já pegou algum famoso? Que famoso? Quem foi? Agora ele aprendeu. Entendeu? É uma ala de jornalismo isso daqui. Se Léo Dias já pegou um famoso. Pegou no sentido... Não, não vou, não vou. Não vai, não vai, não vai. Não vai, não vai. Não vai, não vai, Léo. Eu não sou mal, cara. Agora que eu... Eu não achava. Nossa, eu achava que eu ia perder muito efeito isso aqui. Tô muito feliz. Tô muito desfrançoso agora. Só que agora você despontou uma raiva no cara. É. Entendeu? De boa. Ei, parceria. Mas você já pegou famoso. Já, mas não era tão... Era famoso. É um autor, mas não vale o que fala o nome. Bora. Temos aqui então uma pessoa que tem nada a perder, uma pessoa que tem tudo a perder. É um jogo muito idôneo. Vamos lá, Léo Dias. Eu sou o Leon Dias. Vamos lá. Quanto você ganha fazendo show? É, pergunta de sequestro. Você quer saber valores. Pergunta de sequestrador. Pergunta de sequestrador. Até pro imposto de renda. Exatamente. É uma pergunta que vai mudar muito a sua relação com alguns amigos. Porque às vezes a pessoa tem uma imagem... Chicó, dá pra responder essa, Chicó. Dá pra responder. Vai, Chicó. Vai. A gente quer ouvir. Você olha o Léo Dias, pô. Dá notícias. Vá. Eu prefiro não responder. Não, pelo amor de Deus, sério. Pelo amor de Deus, sério. Você contou o que você fez com a tua boca meia hora atrás. Você falou o que você faz no vestiário. Pelo amor de Deus, dinheiro, Chicó. Vai até atrair mais gente. Será? Vai. Pra participar aqui... Então eu vou responder. Vai responder. Não, não, não. Não, não. Um show, um show. Nada. Não, mas um show. Mas um show, geralmente... Ele tá gaguejando, cara. Uns cinco distos aí e tal. Não, mas cinco distos. Tem uns distos, tem vírgula. O que é cinco distos? Traduz. Dez mil reais, vinte mil reais, trinta mil reais. Fala, mas ficou nervoso, não fica assim, não. Tá. Trinta. Não, uns dez, vai. Dez puxou? Dez mil puxou? Quantos você faz por mês? Aí é outra pergunta, já se ele fizer, ele sai depois. Só vê isso na agenda dele, então. Júnior Chicó é um dos caras mais ricos do Brasil. Sem nada, mano. Você não sabe, porra, mas respondeu. Tu sabe quanta assinatura no PlayStation Plus? Não, mas cara, Chicó tá ganhando dinheiro. E a gente aqui com um programa de TV, velho. É. Por favor, Chicó, próxima pergunta para Léo Dias. Léozinho, querido, você é amigo de algum famoso por interesse? É uma pessoa que você não atura, mas você é amigo porque você acha que... Essa é a pergunta, entendi. Se eu disser não, eu vou perto. Então, eu falo não. Ah, mas então, ainda bem que você me alertou, né? Porque aí eu posso... E quem é essa pessoa? Eu falei que é um famoso que você não atura, mas você atura por questão... Ah, entendi, gostei, 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 gostei. Agora a pergunta faz sentido. Quem é o famoso? Você não atura. Não. Tem muita gente que eu só aturo. Sim. Que eu aguento. E que se não fosse a minha profissão, eu nem atenderia a ligação. Sim, sim. Tem, tem gente. Tem. Tem. Você não quer que eu fale o nome, né? Mas, lógico, mas não é esse o negócio. Não, não importa. Pelo menos um. Deixa eu ver aqui no meu telefone quem eu aturo, quem eu... Cadê aquele Léo Dias? Não, eu falo mesmo. Eu falo o que eu penso. A gente achou que a gente ia passar o globo hoje. Não, não dá. Não dá? Não tem? Não tem assim? Tem, tem, né? Tem. Ah, a gente fala o globo. Não vai falar. Não vai falar. Não vai falar. Não vai falar. Não vai falar, não. Eu liguei, liguei. Já, já sei. E é grande pra cacete. É só você pensar assim. Porque tem que ter paciência. Nesse momento, então... Ó, eu vou dar... Pronto. Nesse momento, então. Essa é a dica. Nesse momento, o Léo aturou as pessoas. Vai ganhar ponto. Vai, vai ganhar. Porque eu ganhei uma informação privilegiadíssima aqui. Agora... Léo, pergunta pra... Vamos lá. Um humorista que tem a fama de feder, tem mau art. Ah, isso é bom. Ou mau art, ou CC, ou... Não tem higiene, né? É. Higiene pessoal, falta. Tô aqui com o f*** mesmo, né? Tá. É. Tá, tá. Afonso Padilha. O cabelo do Afonso Padilha. Que brinca. Sério. Muito obrigado, no Brasil. A gente na aparência, você vê. Você vê que é um... Na aparência, até. Na aparência. Sabe aquele cabelo que você passa a mão e depois você faz... Não, você não tem coragem que você vai passar a mão. Tem medo, né? É, eu já... Cara, o Afonso Padilha é só um dos maiores que tem. Mas é bom ouvir. Se só eu, vocês também têm um amigo que fede. Mas às vezes é uma dica, às vezes ajuda a pessoa. Não precisava estar sendo na TV. Mas às vezes... Mas bacana. Afonso Padilha. Afonso Padilha. Até um toque pra ele. É um toque. É, é um conselho, cara. É um toque. Mas isso pode convertir numa coisa positiva. Muito bacana. De repente, uma empresa... Nela coisa positiva... Pode, pode. Uma empresa, uma marca de shampoo, vê aí, quer... Patrocinar aí. Nossa, ele fede muito. Minha Nossa Senhora. Ele entra no carro, a gente perda pra ficar um cheiro melhor, juro. Nossa, ele fede muito.